Esse aqui é um deles? Esse é um. Esse é um que vai ser queimado. É um dos sofás que vai ser queimado. Vai ser bom. Queimado. Vai ser queimado mesmo. Olha, é o seguinte, a Marinho Móveis vai fechar uma das lojas que eles têm na região de Santana. É que não precisa de três lojas lá, né? Eles querem abrir uma outra no local onde não tem a Marinho Móveis. Tá certo, né? Melhor pra você. Agora, eles vão fazer o seguinte, como eles estão levando todos os conjuntos de mostruário pra loja de Santana, eles vão queimar mesmo. Esse, por exemplo, sai a partir de 12 pagamentos de quanto? De 25 reais. Esse modelo, 12 de 25? É, mas é porque é pra realmente dar um presente. É um presentão. E quem chegar na loja de Santana ainda. E tem uns 10 anos de garantia também. Normal. Normal, porque é Marinho Móveis. Não perde a garantia. E outra, você chegando na loja de Santana ainda pode pedir seu brinde. Eles vão dar duas almofadas. É, se a pessoa chegar lá e falar, eu vi no Shop Tour, ganha duas almofadinhas de bar. Tem que falar, né? Tem que falar. Não esqueça, não esqueça. E é o seguinte, eles também montam aqueles pacotes que você já sabe, né? Dá pra você montar o todo o ambiente com o preço, às vezes, de um conjunto estofado só, hein? É uma daquelas promoções malucas. Aquele conjunto estofado que ele tá mostrando? É do Finlândia. Esse é o Finlândia. Vamos colocar essas cadeiras pra cá pro pessoal dar uma olhadinha como fica todo o ambiente. É o Finlândia de três, dois lugares. Tem várias opções de tecido. A mesa de centro. Na lateral, as duas cadeirinhas com tecido bege e o rack. São sete peças. Saindo por 12 pagamentos... 12,79 e ainda falo mais. Se chegar algum cliente com orçamento por escrito, com preço menor que esse, que eu acho muito difícil, a gente cobre. 12,79. A gente gosta de uma promoção como essa, viu? Uma ótima oportunidade pra você deixar a sua casa bem decorada e tudo com 10 anos de garantia. Agora a gente vai mostrar mais... Deixa eu ver aqui. Não, tem que falar da sala de jantar. Não, tem mais um... Ah, eu já falei do outro vídeo, da sala de jantar. Sala de jantar, olha, meu irmão foi pro sul e tá fazendo cada negócio de louco. Ah, é aquela parceria com a sala de jantar do Rio Grande do Sul, né? É a parceria, só que deixa o cliente já esperando, não comprar a sala de jantar ainda, que vai chegar a sala de jantar a partir de 12,79. Sala boa, robusta, 12,79. Então aguarde mais ou menos 10, 15 dias. Eles estão recebendo aquela sala de jantar com parceria das fábricas do Rio Grande do Sul, pra você deixar todo o ambiente montado na sua casa e se preparar pro final do ano, porque a casa vai ficar muito mais bonita, né? É lógico, é lógico. Comfortável pra você receber os amigos e os parentes, tá? Então não se esqueça, promoção dos pacotes em todas as lojas da Marinho Móveis e tem a promoção da queima do mostruário na loja de Santana que vai fechar, mas pra abrir em outro lugar, tá, gente? E a sala de jantar? Surpresa, né? Surpresa, a gente nem pode falar agora. Surpresa, né? Agora, a promoção, eles vão fazer até sexta-feira. Horário de segunda a sexta pra você aproveitar das 9 e meia às 20 horas, sábado e domingo também abertos das 9 e meia às 18 horas e os telefones de plantão pra você saber onde tem uma Marinho perto da sua casa, 7962-3779... 7962-5704. Gente, venha logo, viu? 10 anos de garantia com esse preço, 12 pagamentos, Marinho Móveis.